Olá pessoal, lembro do desatado de ontem, onde a gente encontrou ele com elástico no rabo, então as notícias não são boas, ele infelizmente vai ter que computar mesmo, então ele está internado desde ontem aqui na Mason, sobre responsabilidade da SOS 4 Pass aqui de Copo Largo, olha o rabo dele como que está, está até se engrando um pouquinho agora que a gente retirou ele, ele está bem moado, mas ele está medicado. E aí